Uma situação assustadora acontece em Sabinópolis, presta atenção. Um homem atacou uma mulher de 23 anos com fogo. É, riscou fogo, atacou fogo. E provocou queimadura em 93% do corpo da mulher. A morte foi confirmada na última quarta-feira. O homem tentou contra a vida da ex-companheira, no fim de semana aí chocou a comunidade do limoeiro, né, pela brutalidade, né, pela covardia. Apesar dos esforços médicos, a mulher morreu no Hospital Regional de Goiães. Suspeito, a gente fala suspeito tecnicamente, né. O suspeito atacou a vítima depois de uma briga, jogando combustível e atiando fogo nela. Meu Deus. É complicado. O delegado Cipriano Eric de Paula, ele contou sobre essa prisão. Põe ele pra falar aqui. O investigado pelo cometimento do crime de feminicídio ocorrido no dia 14 de abril, na cidade de Sabinópolis, foi preso. Apesar de não estar mais em fragante delito, a Polícia Civil já havia pedido pela sua prisão e essa foi deferida pelo Poder Judiciário. O investigado foi encaminhado ao presídio de Goiães. Relembrando os fatos, a vítima, com apenas 23 anos de idade, teve quase todo o seu corpo queimado, inclusive na presença de sua filha, com menos de 2 anos de idade. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no Hospital de Goiães na tarde de quarta-feira. As investigações para determinar e apurar todas as circunstâncias do crime estão sendo feitas na delegacia de Sabinópolis. Legenda Adriana Zanotto